Neste ano, a Associação Atlética do Banco do Brasil inovou na Páscoa e trouxe aos seus associados e também não associados uma programação diferente, voltada às crianças e também aos adultos. Foi a Caça aos Ovos da ABB. Isso aí é um sonho antigo, que a gente sempre pensou em fazer as datas comemorativas. E assim, foi uma empolgação muito grande das crianças, dos associados e os adultos também estão esperando o Caça aos Ovos. E vocês montaram um ambiente todo no clima, temático e ainda todos tiveram a oportunidade de vir registrar, fotografar aqui. Ficou muito bonito. Sim, bem interessante, né? E o nosso objetivo é que para o ano que vem, que os pais venham entregar os presentes aqui na ABB, já aproveitando e fotografar. E para quem não é associado ainda, gostou do evento, gostou do ambiente, é só procurar vocês aqui na Secretaria? Sim, é só procurar a gente. Inclusive, hoje nós estamos com um valor diferenciado na entrada, já para poder atender um público maior. Quais os contatos para ser um associado hoje na ABB? Olha, pelo Instagram e pelo WhatsApp da ABB. É só entrar em contato pelo WhatsApp. Ou procurar a Secretaria, que nossa Secretaria funciona das 8 da manhã às 8 da noite. Aproveita para deixar um recado para as famílias que participaram, para as pessoas que estiveram por aqui, que ajudaram na organização e o evento acontecer também. Olha, nós esperamos que todo mundo poste fotos e que tenha se divertido bastante. E contamos assim com os nossos colaboradores, que são os nossos funcionários, que fazem tudo acontecer. Segundo a responsável pela associação, a partir de agora, em todas as datas comemorativas, haverá programação especial. Esse ano vai ter muita novidade. Começamos pela Páscoa, que já foi um grande sucesso. E esperamos cada ano melhorar mais. Então, vai ser comemorado todas as datas festivas agora. Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças, Natal. E para a Páscoa do ano que vem vai ter muito mais. Na programação, todos os participantes também concorreram a um ovo de Páscoa gigante, pesando 2 kg. E o contemplado foi o Gilmar Silvestre. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma